Olá gente, no dia de ontem, domingo, pleno dia das mães, a gente foi surpreendido com um Twitter falso que começou a circular pelas redes sociais, que tem a minha foto e o meu nome, mas ele é acompanhado de uma logo escrito STF, Super Twitch Fictício, o que já mostra que é uma suposta brincadeira. Não, não é uma brincadeira, isso aqui tem um outro nome, é crime. Quando você inventa um Twitter, cria um Twitter pra dizer que alguém disse alguma coisa que não disse, você está cometendo crime. Por isso, inclusive, eu estou indo, nesse momento, na Delegacia de Repressão ao Crime de Informática, fazer uma denúncia na Polícia Civil por crime cometido na internet. Não pode criar um Twitter pra dizer que eu disse aquilo que eu não disse, que eu penso aquilo que eu não penso. Então, isso é crime, quem está compartilhando também está cometendo crime, e eu peço àqueles que têm apreço pela democracia, que não aceitam mentira como instrumento político, que possam compartilhar, dizendo que esta mensagem colocada recentemente nas redes é de um Twitter falso e, portanto, isso é crime. A mesma coisa que fizeram com a Marielle, né, depois da sua morte, que completa dois meses hoje, inventaram que ela era mulher de traficante, que ela era ligada a uma facção criminosa, mesmo depois da morte. Então, é algo violento, é algo que a rede social não contribui, não contribui dessa maneira pra democracia. Então, você que tem compromisso com a democracia, com a verdade, mesmo pensando diferente, tem respeito pela diferença, a gente pode e deve agir de forma diferente, denuncie isso, esse Twitter é falso, é uma vergonha agir dessa maneira, isso mostra também um desespero eleitoral daqueles que sabem, que precisam desse tipo de coisa pra sobreviver politicamente. A gente não precisa disso, a gente vai agir dentro da lei, como sempre.